A produção de carne de frango no país aumentou no primeiro trimestre deste ano. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. No primeiro trimestre do ano, o abate de aves cresceu 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado. As exportações de frango também aumentaram. O mesmo aconteceu com a produção de ovos, que ultrapassou 670 milhões de dúzias. Já o abate de bovinos e suínos teve queda em relação ao último trimestre, mas superou os três primeiros meses de 2011.